Esse é o podcast Ranking Rádio Disney. E tá começando mais uma edição do seu podcast Ranking Rádio Disney. A partir de agora, vamos te contar o que foi destaque do programa no último sábado, que, como sempre, foi feito com o seu voto, com o seu pedido. Se liga só o que temos hoje. Ranking Rádio Disney. Uma das participantes da última edição do BBB dá a volta por cima e começa uma nova era em sua carreira, com uma música candidata a entrar aqui nos próximos rankings. Uma das maiores estrelas mundiais completou 33 anos na última semana. E aqui, relembramos que ela ficou por três semanas seguidas em primeiro lugar no nosso Ranking Rádio Disney. A estreia da semana é de um dos maiores orgulhos do Brasil, que vem ganhando o mundo afora. O dono da música, que foi subida máxima, anunciou novas datas de sua turnê mundial. Pai e filho se juntam num EP emocionante e a música de trabalho, que já marcou gerações, se você quiser, pode estar aqui nas próximas semanas. E tem também o Top 5, que você escolheu, e entre ele tem a nossa música campeã. Tudo isso você fica sabendo a partir de agora. Conheça um candidato que, com seus votos, pode entrar no Ranking Rádio Disney. E a Carol Conká viveu este ano uma das maiores aventuras da sua vida, que foi entrar no BBB. 2020 foi o primeiro ano do programa em que, além dos anônimos, tivemos a participação de outros artistas, como, por exemplo, a Manu Gavaz. Com essa participação na atração, deu uma virada na carreira positivamente. Então, com isso, muitos outros artistas, como a própria Carol Conká e outros que participaram dessa edição de 2021, passaram a ver essa chance de entrar no reality como uma boa oportunidade de aumentar a popularidade e o alcance do seu trabalho. Só que, infelizmente, a participação de alguns, como a da Carol, foi um tanto quanto conturbada. Mas passado o jogo, todo mundo merece uma segunda chance, principalmente quando eles voltam a fazer o que sabem de melhor, que é música. Pronta para dar a volta por cima, a cantora acaba de lançar o seu novo som, chamado Dilúvio, que fala justamente deste turbilhão de sentimentos que ela viveu dentro da casa e depois também quando saiu. Vale lembrar que as músicas de Carol com letras super empoderadas ajudou e ainda ajuda muitos jovens que não têm tanta autoestima. E em 2017, quando ela passou pela Rádio Disney para fazer uma live, ela comentou um pouco sobre isso. Vamos relembrar aqui. É, eu recebo mensagens diariamente de adolescentes com problema de autoestima, o problema até de conversar com os pais em casa. Não tem intimidade com a mãe, com a própria mãe, não consegue conversar. Tanto que tem muitas professoras que acabam se tornando mães e confidentes dos alunos. Não foi o meu caso. Eu sempre tive minha mãe presente, falo tudo para minha mãe, desde o erro que eu faço até o acerto, eu conto tudo para ela até hoje. Mas eu acredito que a minha música chega até eles. Candidato ao ranking Rádio Disney. Sigo só, só mais um dia de luta E você, hein, fã da Carol, quer que isso aconteça? Então peça muito esse som para tocar na rádio que te ouve. Estreia ranking Rádio Disney. E um bom exemplo de música que a galera pediu muito e acabou estreando no ranking é Girl From Rio, a nova da Anitta, que no episódio passado era só uma candidata a entrar no ranking e hoje segue fazendo bonito graças aos muitos pedidos. Na última semana, a Anitta fez uma divulgação pesada desse seu novo som lá na gringa. A patroa se apresentou em vários programas super tradicionais dos Estados Unidos, como o talk show Jim Kimmel Live, que passa no canal ABC e está há 18 anos no ar, e também no programa matinal Today Show, da NBC, que passa na TV desde 1952. Que moral, hein? E você acredita que mesmo com toda essa agenda para lá de corrida, ela ainda arranjou um tempinho para trocar uma ideia com a Rádio Disney no nosso outro podcast, o Conversas? Ouve só um trechinho do nosso papo e, claro, depois que acabar esse episódio aqui, corre lá para ouvir nossa conversa toda. Está demais! Como é que você cuida da segurança desses materiais seus que estão gravados? Tem um jeito aí de cuidar para que isso não vaze? Sim, eu estou guardando essa música há muito tempo. Eu acho que não tem muito o que fazer sobre segurança. Vaza as músicas de todo mundo. Às vezes eu já conversei com grandes artistas aqui de fora ou amigos ou managers de grandes artistas no mundo inteiro. E eles falam, cara, isso é inevitável. Às vezes a gente tem que refazer tudo. Vaza o álbum inteiro. Às vezes vaza a música. A própria Girl From You vazou na semana do lançamento, dias antes, a questão, acho que, é continuar levando, né? Dependendo se não ficar muito grande. Como Girl From You vazou no Brasil, mas o foco era aqui fora. Claro que a gente quer o apoio do Brasil, mas a gente conta com o bom senso de todo mundo, o apoio de quem gosta da gente, da nossa carreira, de não compartilhar, de não ficar passando adiante. E é isso, não tem muito o que fazer. É seguir o baile, né? Posição 16. E é isso, não tem muito o que fazer. E é isso, não tem muito o que fazer. Na porta do ranking. Rafa Torres pode até ser um novo nome da música pra você, porque antes ele atuava mais como compositor ao invés de cantor, como vem fazendo hoje. Rafa cresceu em Vitória da Conquista na Bahia e, aos 18 anos, voltou pra São Paulo pra tentar a vida de músico com apenas 17 reais no bolso. Ele tentava agendar shows pelos bares da cidade, sem muito sucesso no início, e aí acabou indo trabalhar como vendedor de linha telefônica pra poder se sustentar enquanto a carreira de músico não vingava. Mas, de 2019 pra cá, ele vem ganhando seu espaço como cantor e mostrando cada vez mais sua voz em grandes hits como Água com Açúcar, A Vida é um Rio, que faz parte da trilha sonora da novela Salve-se Quem Puder, da Globo, e seu atual sucesso, Moça do Caixa, que é uma das músicas mais tocadas nas rádios de todo o Brasil, mas que por muito pouco não entrou no ranking dessa semana. Mas vamos curtir um pouquinho dessa música pra inspirar os fãs do Rafa Torres a pedirem muito esse som na Rádio Disney pra ele voltar pro nosso ranking. Moça, ó o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado, A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ó o gerente aí chegando chateado, te perguntando por que o caixa tá parado, A minha história é tão triste de contar Que até o povo aqui da fila eu fiz chorar Ah, moça, Subida Máxima Pits, o novo som de Justin Bieber caiu no gosto da galera mesmo. Prova disso é que essa foi a música que mais subiu de posição no ranking. Ela ganhou oito posições no total em relação à semana passada, saindo do décimo sexto lugar e vindo parar direto na oitava posição. No último episódio aqui do podcast em ranking em Rádio Disney, te contamos que Justin Bieber havia cancelado sua turnê mundial Justice por conta da instabilidade da pandemia. Mas boa notícia, hein? Ele já revelou as novas datas das apresentações que começam no dia 18 de fevereiro em San Diego, na Califórnia. Por enquanto, por motivos óbvios, infelizmente o Brasil não tá no cronograma. Mas vamos torcer para as vacinas chegarem logo a toda a população e a gente voltar a curtir todos os shows com segurança. Porque afinal, além de querer, a gente merece, né? Oitava posição do vídeo. O ranking Rádio Disney tem história. E na última semana, mais especificamente no dia 5 de maio, a Adele, que andava meio sumida, completou 33 anos de vida e reapareceu pelo Instagram. A cantora publicou três fotos em sua conta e uma delas brincou na legenda escrevendo 30 free. E traduzindo para o português, quer dizer algo como 30 e livre. Que boa sensação, né, gente? Fazer aniversário e estar em paz consigo mesmo é muito bom, né? E aproveitando toda essa vibe boa dela, a gente lembrou que em 2016, um dos seus maiores hits da carreira, a música Hello, ficou em primeiro lugar no ranking Rádio Disney por três semanas consecutivas. Esse som, entre 2015 e 2016, foi um dos mais tocados do mundo, ganhou várias paródias de comediantes e influenciadores e ainda ganhou Grammy em 2017, nas categorias de melhor música e melhor gravação. Adele, você é um sucesso, mulher. E enquanto não temos músicas novas dela, nada melhor do que relembrar esse fenômeno que foi e ainda é Hello. Hello. Hello from the other side I must have called a thousand times To tell you I'm sorry For everything that I've done But when I call you Never seem to be home Hello from the other side Conheça um candidato que com seus votos pode entrar no ranking Rádio Disney. Nando Reis acabou de lançar um EP junto do seu filho, o Sebastião Reis. E tem música deles que é candidata a entrar no ranking Rádio Disney. Esse novo trabalho vem com seis faixas e a que eles escolheram trabalhar nesse momento é uma canção que já marcou a vida de muita gente no passado e que provavelmente você já deve ter ouvido na voz do Skank. Sabe de qual que eu tô falando? É da canção Resposta. Oi pessoal, aqui sou eu, Nando Reis e essa é a minha música Resposta em parceria minha com Samuel Rosa gravada pelo Skank numa versão especial que eu divido os vocais com o Sebastião Reis, meu filho. Essa música faz parte de um EP que nós estamos lançando e que nós vamos ouvir agora aqui na Rádio Disney, a rádio que te ouve. Espere que os aceite em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais eu fico onde estou prefiro continuar distante em paz eu digo que eu sou o antigo do que vai adiante sem mais eu fico onde estou prefiro continuar prefiro continuar distante E agora o Top 5 do ranking Rádio Disney Os barões da pisadinha estão animados com todo o sucesso que vem fazendo e por isso estão preparando uma super live para o dia 29 de maio Quem já está ansioso para dançar pisadinha em casa, hã? Para entrar no clima a gente comemora o quinto lugar do ranking que é deles com esquema preferido Quinta posição Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela despeça a balada das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Isso Da roça pra cidade Os ARMYs estão animados porque dia 21 de maio tem lançamento da nova música do BTS Butter que será totalmente em inglês e numa pegada bem dançante E como vários artistas fazem antes de um importante lançamento eles mudaram o visual e mostraram o resultado nas redes nos últimos dias Enquanto a novidade Butter não chega aqui no ranking os meninos seguem fazendo bonito e Life Goes On garantiu o quarto lugar Quarta posição I cannot go in the forest 하루가 돌아오겠지 아무리 더 아픈듯이 Yeah, Life Goes On Like an arrow In the blue sky 또 하루 또 만나겠지 On my pillow On my table Yeah, Life Goes On Like this again E 음악을 빌려 너에게 O CNCO como na última edição levou medalha de bronze no nosso ranking com Derraria Toda Esses dias Martin Saban diretor argentino que trabalhou em grandes produções nossas como Violeta e Soluna contou em seu Instagram que está gravando um documentário com o grupo Tem alguém ansioso ou ansioso por aí com essa novidade? Terceira posição O Jão que teve um encontro muito especial com os nossos ouvintes na última sexta no Meet & Greet Rádio Disney Virtual avançou duas posições e garantiu a vice-liderança com o Coringa Nesse encontro dele com os fãs tentamos arrancar quando vai sair a sua próxima música mas ele fez mistério e disse que pode ser tanto amanhã como daqui a um mês ou dois ou três O jeito é a gente ficar ligado nas redes sociais do Jão que quando for a hora vamos ficar sabendo por lá Segunda posição Nosso amor é Coringa Eu quero tua ginga pra te conquistar Sem me ver indo embora me agarra lá fora eu posso ficar Quero ver você de novo sem mexer no nosso jogo Nosso amor é Coringa Eu quero tua ginga na beira do mar Vem comigo E aí Quem levou a melhor dessa vez no Ranking Rádio Disney graças aos seus pedidos? E agora a música que você elegeu como a número um do Ranking Rádio Disney Sim a dupla sertaneja Sensação do Momento Diego e Victor Hugo com o seu hit Facas que não para de bater novos recordes No último sábado eles participaram de uma live com Fernando e Sorocaba no YouTube e claro que esse hit não ficou de fora, né? No momento o clipe de facas no YouTube já ultrapassa 209 milhões de visualizações e graças aos fãs eles é quem levaram o troféu do Ranking Rádio Disney desta vez Primeira posição Como se duas facas se riscassem procurando o corte São dois corações pode chegar ao topo do Ranking Rádio Disney É muito bom ter você por aqui Até o próximo episódio Um beijo e boa semana Esse é o podcast Ranking Rádio Disney Ranking Ranking Rádio Disney Ranking Rádio Disney Ranking Rádio Disney